Gente, essa Vanessa, essa Zezé, essa Graciele, não vale nada. São três amaldiçoados, são três difuntos. Portão de Cemitério abriu o foior cedo. Essa Vanessa, essa difunta viva, que está só os ossos, que o Dado está vivendo com ela porque ela tem dinheiro para sustentar ele. Ela traiu o Marcos, sim. Ela ficou traindo o Marcos por um bom tempo. Ficando com o Dado, a Dona Bela, viu? Ela é igualzinho o pai. Ficou junto com a Zilu um tempão, mesmo tempo com a semvergonha da Graciele, a safada da Graciele, tá? Se juntar esses três, Graciele, Zezé e Vanessa, é tudo uma panela só, tudo uma farofa só, tá? Olha o jeito que o Igor está, olha o jeito que a Camila fica. A Zilu não está no Brasil por causa dessa quenga. Eu não quero nem saber de ouvir falar em Zezé. Você vai perder esse negócio de você cantar para os outros, sabe por quê? Você, cada dia que se passa, só enfia em lapada, viu? Você só enfia em confusão. O povo vai parar de te contratar, você vai ter que vender tudo para dar para a Samanta sua e vai viver de favor na casa dos filhos. velho e pobre, sabe? E jogado para as traças. É isso que vai acontecer com você, Zezé. Porque você está fazendo tudo isso com seus filhos, sabe? Olha o jeito do Igor, gente. O Igor está chateado. O Igor está... Gente, como é que faz os filhos sofrerem por causa de um vagabundo, um amante? Como que faz os filhos sofrerem? Por que que os filhos, os netos, os netos, Zezé não vê mais os netos por causa da amante? Amante não deixa o Zezé ter os netos mais. Zezé não vê, a amante não deixa. E ele está obedecendo. Sabe por quê isso? Porque ele gosta da bunda dela. O negócio, gente, é a bunda dela que ele gosta. É isso que ele gosta. Então, ele trota a família, os netos, tudo pela bunda dela. Mais nada. É bunda, sabe? Aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Zezé, essa Graciele e a Vanessa, gente, são três amaldiçoados. Quero que vocês, cada dia que se passa, dá só para trás. Seu bando, seus três indivíduos, seus três difuntos. Que bando de gente ruim que tem nesse mundo. Como que um dia eu pude cantar a música? Eu pude ouvir a música desse nojento, desse Zezé, desse infeliz. Vocês vão ter o que vocês merecem. Pode ter certeza. Vai chegar a cartinha de vocês. Vai chegar. Onde é que você se viu ficar do lado de amante? De safadeza? Gente, não tem encampamento. Está pior do que antes. Está pior do que antes. Olha como que ele fez. O filho falar isso que vocês escutaram, que vocês ouviram ali, que foram focalizando. e ele fez o que ele fez com a Camila, com os netos, e ficar do lado da amante por causa da bunda dela, gente. Não tem cabimento uma coisa dessa, gente. Não tem cabimento. Sabe por que o Dado está com a Vanessa? Porque ela sustenta ele. Porque ele não tem capacidade de sustentar, ele não tem dinheiro, ele não trabalha. Ela que sustenta ele. E a amante está com o Zezé porque ele dá boa vida para ela. Isso, é isso que acontece. Ninguém gosta de ninguém ali. Ali tudo vale dinheiro, tá? E outra, a Vanessa traiu o Marcos com o Dado da Dona Bela, sim. Muitas e muitas vezes. Não é da agora que ela pediu para separar que ela ia ficar com ele, não. Ela já vem traindo o Dado aí. Tem cinco anos, seis anos, que ela vinha traindo o Dado junto com o Marcos dentro de casa. É os dois, o Zezé e a Vanessa, é um só. Eles é só um. Então, por que ela se bandia para o lado do Zezé? Porque ela também é traidora. Ela traiu a própria mãe a favor na justiça, a favor do pai. Agora ela vai ficar contra o pai? Ela não fica. Ela não fica. Ela mesma depois contra a Zilu, a favor do pai. Agora está indo também a favor do pai. Essa mulher não presta. Essa Vanessa Camargo não presta. Essa Vanessa Camargo não vale nada. Nem a comida que ela come. Eu só fico com dó do Igor. Mais uma vez, eu não estou conseguindo fazer esse vídeo para vocês. Me desculpem. Mas eu fico morrendo de dó do Igor, dos netos, da Camila, porque essa Vanessa, essa infeliz, não vale nada. Eu quero que essa menina vá para o espírito do inferno, essa Vanessa. Sabe, esse Zezé e essa Graciele. Para de fazer os outros sofrerem. Bando de inferno. Para de fazer as pessoas sofrerem. O Zezé vai ter o dele. As pessoas vão parar de contratar ele e ele vai ficar pobre. Pobre igualzinho ele era antigamente. Não vou falar mais não, porque eu estou muito nervosa e estou conseguindo mais falar não. Me desculpa, gente. te aben Wendy. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.